Senta bem gostoso com força do que que vai Novinha danadinha vem, dá um trato no pai Senta bem gostoso com força do que que vai Novinha danadinha vem, dá um trato no pai Senta bem gostoso com força do que que vai Novinha danadinha vem, dá um trato no pai Senta bem gostoso, com força do que vivai Novinha, danadinha, vem, dá um trato no pai Foi solta na balada que eu vi ela lançar O passinho bem bolado e o perigo no olhar Quem é essa menina? Eu fui aos passos perguntar Suave na night vendo ela dançar Juiz apitou, torcida não deixou esquentar Sem impedimento pra cima vou pedalar Solta na grande área, hoje o pai vai brilhar E esse bombonzinho, eu vou provar Senta bem gostoso, com força do que vivai Novinha, danadinha, vem, dá um trato no pai Senta bem gostoso, com força do que vivai Novinha, danadinha, vem, dá um trato no pai Senta bem gostoso, com força do que vivai Novinha, danadinha, vem, dá um trato no pai Cê tá bem gostoso, com força do que que vai Novinha danadinha, vem, dá um trato no pai Cê tá bem gostoso, com força do que que vai Novinha danadinha, vem, dá um trato no pai Cê tá bem gostoso, com força do que que vai Novinha danadinha, vem, dá um trato no pai Foi solta na balada que eu vi ela lançar O passinho bem bolado e o perigo no olhar Quem é essa menina? Eu fui aos passos a perguntar Suave na night vendo ela dançar Juiz abrigou, torcida não deixou esquentar Sem impedimento pra cima vou pedalar Solta na grande área, hoje o pai vai brilhar E esse bombonzinho, eu vou provar Cê tá bem gostoso, com força do que que vai Novinha danadinha, vem, dá um trato no pai Cê tá bem gostoso, com força do que que vai Novinha danadinha, vem, dá um trato no pai Cê tá bem gostoso, com força do que que vai Novinha danadinha, vem, dá um trato no pai Cê tá bem gostoso, com força do que que vai Novinha, danadinha, vem dar um trato no país